Tem uma frase de William Shakespeare que diz Guardar ressentimento é como tomar o veneno e esperar que a outra pessoa morra. Antes de assistir, já deixe gostei aqui embaixo. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e me ajude a evangelizar pelas plataformas digitais. Se já for, ative o sininho para as notificações. Passamos por tantos momentos de tristeza, é verdade, de decepções, de perdas, de traições. Imagine se para cada uma dessas sensações, você guardasse mágoas e ressentimentos. Sua vida ficaria impossível de se viver. A ira, escute bem. A ira, a mágoa e o desejo de vingança desperdiçam uma energia valiosa que poderia ser usada com atitudes positivas. Meu conselho, minha orientação nesse vídeo é que você perdoe. Perdoar sempre. Sim, filho. Exercite o perdão. Chore, reclame, brigue e viva o momento que tiver de viver. Mas aprenda a virar a página. Você sabia que o ressentimento é como um freio que paralisa a sua vida? É verdade. Ele trava, adoece, bloqueia as coisas boas que podem chegar. Se abra para as bênçãos do céu. Perdoe as coisas ruins do passado. Você está esperando o quê? Você vai frear a sua vida nos ressentimentos? Você vai deixar de evoluir como ser humano? Porque ficou preso ao passado? Deixe o passado para trás. Ele não existe mais. Pronto, passou. Quer saber alguns passos para aprender a perdoar? Vamos lá. Primeiro, reconheça sua ira e ressentimento. Isso mesmo. Eu estou com raiva. Não é errado admitir. Pelo contrário, é o começo da cura. Segundo, reconheça a ofensa e a dor. Pausa. Como assim? Tente estabelecer na sua cabeça o que é que está me provocando isso. Terceiro, faça uma lista de todas as pessoas que o magoaram. E qual foi essa mágoa? Objetivamente, tente separar o subjetivo da raiva potencializada com o fato objetivo em si. É muito importante. Porque às vezes, a raiva está desmedida do fato em si. Quarto, finalmente. Fale em voz alta. De preferência, em conexão com Deus. Em oração. Eu me liberto para viver com alegria, amor e paz. Eu, com a graça de Deus, escolho ficar livre do ressentimento. Pois eu perdoo a mim mesmo e as pessoas que me magoaram. Faça isso agora. Garanto que será uma experiência libertadora e transformadora. E aí, gostou do vídeo? Dá um like, comente e passa para frente essa mensagem. Inspiração para viver melhor. Espero você em uma próxima. Só aqui no YouTube. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.